DJ Hunter significa diferencial Emicilia na voz É a Giovana Martins, tá? Deixei de lado o salto e o vestido Pra poder usar o chapéu E o meu short curto Hoje tem uma fivela E eu acordo vendo o céu Tô vivendo essa vida de interior E já tem um bruto que me conquistou Da minha liberdade eu não abro mão Quero tá solteira na festa de peão Quero ver se você aguenta Sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou Quero ver se você aguenta Sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou Emicilia na voz É a Giovana Martins, tá? Deixei de lado o salto e o vestido Pra poder usar o chapéu E o meu short curto Hoje tem uma fivela E eu acordo vendo o céu Tô vivendo essa vida de interior E já tem um bruto que me conquistou Da minha liberdade eu não abro mão Quero tá solteira na festa de peão Quero ver se você aguenta Sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou Quero ver se você aguenta Sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou DJ Hunter significa diferenciar Boiadeira me